Exercício pós-operatório do ombro, ganho de amplitude de movimento. O paciente, então, fazendo o exercício de elevação do ombro direito com auxílio do membro superior esquerdo, utilizando um bastão ou, em casa, um cabo de vassoura. Vai realizar 15 repetições por 3 séries. Então, 3 séries de 15 de manhã, 3 séries de 15 à tarde. Sempre respeitando seus limites, sempre fazendo esforço com o braço direito, somente com o esquerdo. Tudo bem? Legenda por Sônia Ruberti